Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super da hora, entendeu? Bom, hoje eu vou fazer uma análise com muito credente, eu tenho aqui uma baby, que é de 10 quilos ainda, é a baby de 10 quilos, mas eu tenho mais um pot também, e eu vou colocar muita água, muito creme, muito borax, muito borax e muita espuma de gabiária, e vamos ver o que acontece. Bom, eu vou começar colocando a base aqui na mesa e ativando ela, porque a primeira slime que eu vou fazer é de bolinha, muito a pouco. Gente, já está muito leitinho, vocês não estão entendendo. Parece o calor. Eu vou colocar uma quantidade aqui boa. Gente, essa base de 10 quilos eu uso tanto e ela não acaba. Ela não acaba. E eu vou colocar borax. Fica bem pouquinho, porque como a gente vai colocar muita bolinha, ela não pode ficar muito dura, porque senão ela vai ficar soltando bolinha. Então, se essa slime fica soltando bolinha, porque ela está muito dura, tá? Então, o melhor para você fazer uma slime fome perfeita é você deixar um pouquinho molinha, e aí depois você coloca a bolinha, aí depois você ativa, se precisar. Olha, estou pegando todo o plórex. Antes de pressar, agora eu vou machucar muito. Ai, gente, essa base está muito boa. Então, você vai mexendo até ela ativando e vai colocando borax. Você tem a paciência, porque senão ela vai ficar dura. E não vai ficar uma slime assim, nervosa. Que chique. Eu acho que eu vou ficar mais borax, porque ela está grudando ainda. Tá vendo? Mas tipo, essa slime de 10 quilos é até muito gloss, sério. Olha isso. Olha que gloss. Olha, gente, ela ficou super boa. Tá vendo? Olha essa base é maravilhosa, gente. Olha isso. Ela estica muito. Então, a gente tira o excesso da mão. Vai pegando. Vai pegando. Bom. Fiz a minha base. Deixa eu aproximar mais vocês, que estão muito longe. assim, tá bom. Olha, gente. Fiz uma base maravilhosa. Ó, essa sim faz queijo. muito clique. Essa sim faz muito clique. Essa sim faz muito clique. faz bolha. E essa sim faz bolha. E essa sim faz bolha. Então, fiz a minha base, né? E eu vou colocar muita bolinha. Muita bolinha. Muita bolinha. Eu tenho essa garrafa aqui e eu acho que eu vou colocar tudo. Quero muita bolinha. 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 Gente, vocês viriam. Ai, meu Deus. Vai cair essas bolinhas. Se cai no chão, vocês nunca mais acham. Entendeu? Porque você vai achando um monte. Parece que vão ter meu filho. Por quê? É. E ela vai voando. Ela tem vida essa bolinha. Mas olha, gente. Eu não posso me respirar perto que ela voa. Então vamos mexer. Vamos ter um momento em semear. Então coloca o seu fone de ouvido, por favor. Porque você vai ter um bom resultado, tá? Vai te relaxar e você pode até dormir, tá? Então vamos lá. Querido, eu achei cabelo. Tem que ser. Ó, gente. Ela vai ficar uma quente. Muito quente. Muito, muito quente. Ó, se eu fosse fazer mais grande normal, essa quantidade de bolinha já estaria bom. Mas como é um vídeo colocando muito quente na slime, a gente vai botar muito quente. Gente, olha isso. Ai, bem que poderia deixar assim, né? Mas não. A gente tem que colocar mais. Filha assim. Vamos ver. Vamos ver. Lúcada... Gente, quando você vai acabar de me depurar, aplica. Eu não sei como falar Que ela aumenta 4 vezes de tamanho Gente, olha isso Ela era bem pequenininha, olha como ela tá agora Parece muito uma Cloud Slime Olha isso, ó Ah, tá caindo uma jiboninha Ah, minha mamãe mata Eu já não posso nem respirar Faz essas bolinhas Que vai saindo pra tudo em outro lugar A gente vai pegando Aí tá começando a se dissolver assim Eu tenho uma slime assim com muita bolinha Muita bolinha mesmo É tipo, ela não é muito mais slime Ela é mais bolinha do supor Com uma liga de cola Mas eu vou colocar mais bolinha Porque eu acho que tem muito pouco Ainda pode ter muito ingrediente, entendeu? Tem muita pouca bolinha Eu vou colocar agora as bolinhas grandes Então, ó Fizemos quase a nossa Crunch Garrafão Slime Olha isso, gente Mas agora eu vou colocar esse tablet de aqui, tá? Mas eu vou dissolver assim de bolinha Porque eu não tenho solta de bolinha Só ver mesmo Ai Vocês viram? Voou tudo Deixa eu pegar isso aqui Ai Se a gente tá focando A gente vai mexer A gente vai se dissolver Entendeu? Ai, eu adoro usar Com dois tamanhos de bolinha Não sei o que foi Vocês gostam? Eu adoro Pronto, colocamos Vamos fazer o outro SEMI-R Ai, gente Olha Olá, meu Deus Eu tô muito feliz Ela tá muito boa Ela tá maravilhosa Maravilhosa Muito boa Muito boa Muito boa Muito boa Muito boa Que ela é doidona, né? Vou deixar ela branca mesmo Ó, vocês querem que colore ela Você acha que eu coloco cor nela? Tá, mas Então a minha mãe voltou Eu vou colocar a cor Então Eu vou colocar a cor Roxa Tá? Vou usar esse corante nela E vou colocar Eita Eu adoro essa cor Eu adoro Ela tá virando roxinha Pra vocês tá bem mais Claro Mas pra mim tá bem mais forte Assim dá pra ver melhor, né? Ah, que coisa fofa Aí não faz clique, gente Tanto bonita que tem Tem muita bonita Muito bonita Ó, então, gente Já ficou assim, ó A bexica Até Tem que fazer bem devagarinho Pra não quebrar Tanto bonita que tem Faz bubble pops Mas ela é muito crocante, ó Faz muito Ouro de chocolate crocante Então vamos para a próxima Eu adorei essa Bom, a próxima Que a gente vai fazer É com muita espuma De barbear Então vamos colocar A nossa base Eu já fiz uma slime super gigante Aqui no canal Com muita espuma Se você não viu Vai ver Porque tá muito legal E tipo Eu coloquei muita espuma Muita espuma Que ela nem virou Quase um slime Ela só virou espuma Mesmo, sabe? Ficou muito demora Vou colocar o ativador Pra ativar ela Porque ela tá líquida E aí a gente mexe Ai, tem cabelo Nesse slime, gente Ó, pronto Vamos agora Mexer com as manas Com as mãos Não tô falando Coisa com o rosto Com as mãos Porque eu acho Que a terceira Fica bem melhor A gente vai massageando Vai fazer na Massagem Na cortadora Entendeu? Porque ela nunca me recebeu Uma massagem Vamos fazer uma massagem Nela Então você vai mexendo Tá mexendo Ai, gente Essa peça Tava maravilha E, gente Vocês estão gostando Desse cenário da sala? Eu tô adorando Porque eu gosto Mais assim Desse cenário da sala Acho mais bonito E eu acho Que é mais espaçoso Sei lá Dá uma sensação De espaço E não pode Dar uma sensação De preso E eu ficava presa Nesse Pra Já gostava No quarto Nem Ó Coloquei um pouquinho Mais de borax Porque Ela tá cruzando ainda E eu não quero Aquela grande Quero aquela Que tem um ponto Ideal Pra colocar espuma Que eu vou mostrar Pra vocês Qual é o ponto Ideal Caraca, gente Essa base Tá muito boa Pronto Ficou no ponto Perfeito Eu vou deixar Um pouco Grudentinha Porque A gente vai colocar Espuma E a espuma Deixar ela mais durinha Então Ela ficou assim Chica muito Faz bolha Faz o golopos É a mesma coisa Das outras, né Deixa eu ver Aqui é a mesma coisa Mesma vez Então vamos colocar Bastante espuma Tenho a espuma E eu vou colocar Ela espuma de bebeada, tá Meu Deus É muita espuma Vamos ver o cheiro Vamos ver o cheiro Coloca o seu fone de ouvido Por ASMR Gente, o que é isso? Parece uma nuvem Mãe Agora já tem um pouquinho De espuma de mar Estou bem Gente, ela é uma nuvem Ela não é mais larga Ela é uma nuvem Olha isso aqui Eu vou tentar absorver Toda Essa espuma Vai ser meio difícil Vai ser meio difícil Mas eu vou tentar Ela já está cheia de espuma Ela está tipo assim Já deu Entendeu? O que é 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 espuma É tipo uma fluff Super fluff, né E está vendo, gente Ela ficou mais dura Gente, parece que eu estou pegando uma nuvem Ela está muito fof Ai, 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 ai Ó, eu vou mexer um pouquinho Nela aqui Pra dar pra você ver toda a espuma Pra receber mais E aí, ai, 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 ai Ó, gente, o melhor pra você absorver a slime, a espuma da slime, é você fazendo esse negócio, tipo a minhoquinha. Prontinho, fica da minha mão, né, fica da minha mão, é super importante. Ó, vou tirar o excesso da espátula. E, gente, caraca, é uma das melhores slimes até agora. Eu, meu Deus, eu tô apaixonada, nunca fiz mais slime assim. Mas, gente, se você não sabe, a fluffy, ela não dura pra sempre, entendeu? Amanhã, tipo, ela não vai tá mais fluffy, ó, ela vai tá um... mais slime normal. Ela perde o efeito da espuma, porque você vai mexendo e ela vai perdendo o efeito. Tem que ser muito triste, mas tudo bem. E ela diminuiu também. Mas, ó, gente, ela ficou muito boa. Olha isso. Parece muito, é muito uma nuvem. Pra clique, faz bobo pops. Faz muito bobo pops. E ela estica. Eu não sei se eu consigo fazer uma bolha com ela. Acho que não. Não. Passa, não. Passa, não. Olha, minha dancinha do gel. Olha, gente, então, essas foram as três slimes que eu fiz. Eu não fiz com água aí, com creme, porque tava muito longo esse vídeo, então não dava tempo. Então, se você quer fazer slime com muita água, com muito creme, deixe aí nos comentários, tá? Então, gente, essa aqui foi a Fluffy. Essa foi a melhor pra mim. Essa aqui é a Crunch. Olha isso. Ai, meu Deus. Ela é muito, assim, diferente, gente. Ela parece muito uma cloud. E essa aqui é a Dura. Então, se você ficar muito borto, ela vai ficar assim. Ó. Se você colocar muito bolinho de supor, ela vai ficar assim. Se você botar muito em cima, ela vai ficar assim. Ela vai ficar muito fluja. Então, gente, já foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O que que eu gostei se você... Eita, o que que eu fiz isso? O que que eu gostei se você gostou? Deixa aí nos comentários se você quer que eu faça slime com muita água e com muito creme pra você ver como é que fica e pra você testar a sua casa. Porque, eu gosto de utilizar isso. Então, é que você gosta também. E é isso, gente. Ó, fala qual slime você mais gostou. Se foi a Dura. E ou se foi a Crunch, ou a Pong, ou se foi a Fong, tá? Um beijo. Tchau. Tá, tá mal. Com a minha docinha. Tchau. Tchau, Tchau. Foi. Gente, se viriam... Ai, meu Deus. Vai cair essas bolinhas. Se cair no chão, você nunca mais acha, entendeu? Porque você vai achando um monte. Parece igual o teu filho, por quê? É, e ela vai voando. Ela tem vida, sabe? Mas, olha, gente. Eu não posso me respirar perto que ela voa. Então, vamos ver, gente. Vamos ter um momento de semear. Então, coloca o seu fone de ouvido, por favor. Porque você vai ter um bom resultado, tá? Vai te relaxar e você pode até dormir, né? Então, vamos lá. Meu querido, chica, viu? Aô. Viu? Viu?